Olá, mais uma aulinha aí pra vocês, dessa vez aqui de novo, no Cubase 5.6, certo? Eu tô querendo aqui, pessoal, deixar na descrição, eu descobri aqui uma ótima librare, metal pesado, aonde vocês poderão estar gravando música da Bahia e forró, né, direcionado a isso, metais, trompete e um trombone, também um sax, né, são os três que formam esse peso em banda, eu nunca vi um metal tão bom igual a esse aqui, e da forma que eu sampliei, fiz, então o som já fica real, tá certo? Eu vou abrir aqui o contact, vou mostrar que eu fiz um kit, pessoal, pra vocês aí, eu vou deixar na descrição, aqui a primeira parte ele abre assim, ó, certo? Ele já abriu com os Alpep aqui, ó, então eu vou fechar aqui tudo, aqui, remover, e vamos tá adicionando por librare, né, então nós vamos, eu fiz, que tal, trompete, tomo um ok, vamos atrás de uns demais, e agora eu vou tá abrindo aqui o trombone, adicionar, e um sax, pessoal, então tá aqui, eu procurei o melhor som, é, tirei o melhor som mais usado, então tá aqui, o primeiro, né, eu tô fazendo tudo de novo pra vocês verem aí, aqui eu vou ter que dar um não, pessoal, é que quando você salva, sem fechar, os canais, deixa canal aberto, aí tem que, acontece isso, ó, vai ter que, você não pode dar um sim, senão vai cobrir o outro, então eu vou dar um não, aqui tá, tá vendo esse aqui tá fechado, tá, canal 3, mas o canal 2, eu não tenho aqui, né, no caso aí, eu vou precisar da um não também, como é um kit, pessoal, aqui ó, bonitinho, então nós temos aqui, ó, trompete, trombone, e aqui eu utilizei salpepe, aqui, coloquei uns sacos lá, certo, então aqui é o seguinte, ó, eu vou tá abrindo aqui, pra deixar tudo no canal 1, então você não precisa, é, fazer mais nada, apenas vocês tem os volumes, vocês querem fazer assim, ó, então vocês podem, pra ficar mais fácil de regular os volumes, ver quem tá mais alto, né, então aqui vocês tem o ganho, ó, de cada pista dessa daqui, de trompete, de trombone, e também do sax, né, ok, pessoal, tamo de volta aqui, e agora nós vamos, é, fazer uma demonstração, né, é, do que foi gravado aqui, com, essa montagem aqui, com a Alpepe no meio, a veja que aqui, eu coloquei aqui, o desenho, né, de cada coisa aqui, especificando, aqui, simulando, os três, aqui tem quatro, mas eu simulei os três, aqui eu simulei o sax, né, então assim, tem todos os três aqui, pessoal, então nós já vamos, solar isso aqui, Música 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 É isso aí legal né pessoal, esse supro é massa demais, até eu fiquei ligado nessa parada, ainda chega perto da realidade do instrumento real, certo? E você não precisa estar, vocês só vão regular os volumes aqui pessoal, né? De cada um, vocês querem que saia mais o trompete, aí vocês aumentam aqui, querem que saia mais o trombone, vocês vão aumentar aqui, né? Eu ainda pensei em colocar aí uns quinobres aqui, mas para complicar é melhor ficar livre, certo? Deixar livre assim é muito melhor, somente com os volumes mesmo do contacto, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!